O tempo tá já filmando Ficou bem legal, João Ficou em 24 minutos? Agora foi no meu namorado Ele gostou de passar a mão Capete Capete Ninguém vai gostar Ninguém vai gostar Se antes as meninas correndo atrás Agora piorou, né, irmão Capete A gente vai gostar porque o garçom é chão Vamos levar uma cabine Então, vou fazer assim na cabeça Chega na água Quebrou a máquina Não, não, é o terceiro Aí tem um buraco Cadê ele? Cadê ele assim? Eu acho que vai ficar esquisitando Será que esse troço tá muito grande? Muito grande Ficou no primeiro mesmo Tá, ele vai fazer o moicano só pra ver Não mexe, não mexe Agora faz do outro lado, agora faz do outro lado Igual esse, depois corta no meio Depois cortamos no meio Sim, deu um filmático Pô, nossa cabelo tá suja, tá oleoso hein A gente vai ser bom Antônio, vai lavar as pessoas humanas A gente vai lavar uma vez assim A gente vai pro Youtube Moicano depois corta Agora vai ficar com seu cabelo duro Duro de sujeira Marquise vai se enxerir também Marquise vai me calmar Agora Marquise Vira assim na rapada, tá louco O que tu não vai fazer? A mulher não deixa? Ela quer descpreender Ah, e pente Não, é o que eu queria que mais é na casa Eu não canto Eles não mandam nem nos cabelos Ui tá louco, acho que é o mais que tinha que despeirar tudo é um baita loicano hein mas agora a Lore que tá boicando em cima e deixou longe desde assim, é o... como é que é o... carninhos bala? é o carninhos bala do esporte nossa, já chegou uma máquina de você cargar tudo dois pro Tonhão tá muito grande, ele é com cada vez que tem assim mas não, tira o couro dele junto, tá louco? tá parecendo uma careca o cabelo é ligeiro né, o cabelo alto é o que eu pedi, é que eu fico rojó aqui quase 15 dias eu acho meio a mais agora, com o cabelo eu tô bem fogo né, mas eu perdi bastante humm... grande capilão tá louco? cara desfavorado quer filmar um pouco? eu vou filmar tu então vai ficar legal sim é um gostoso ficar pegando na cabeça tá coçando na cabeça enquanto vocês ganharem pra cortar as cadeiras vinte de cada um mas o pipa vai ter que cortar lá e o bebê não vai avar bosta vai esperar você olha 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 aqui ó olha aqui ó tá cheio de queima olha 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 aqui ó tá cheio de queima olha aqui ó olha aqui ó o que é? tem buraco? não é nada deixa o cabelo ali acho que é só a franjinha tá aqui ó oitado do Antonhão ficou ali ficou baixinho o Tonho ficou baixinho ele vai estar evaporando com isso fiquei mais alto que o Tonho nossa, ele tem um buraco ali na cabeça? não mas é quando o balear aquele pequeno ele fez corte depois viu o André até pôr aqui na cabeça vai ter que ver esse vídeo depois vai ter que ver esse vídeo depois olha eu tenho cabelo sobra aqui ó aqui tem alguma coisa passada não tem alguma coisa? não, não diga tem alguma coisa que ele deixou ali creme no chão só se o pai que libera aí vem é é é não é não é tem dois meses ainda pra começar as aulas não, mas o que? não, o que? não, o que? não, o que? é não 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 Obrigada.